Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. E quero dizer que o irmão Brana era humano. Muita gente pensa que ele sabia a Bíblia de cor. Ele sabia a Bíblia de uma capa na outra, porque essa Bíblia estava nele. Mas ele, às vezes, cometeu engano. A memória falhou tanto peso sobre ele. E ele diz aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 5, ou 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então, eu entendi que ele queria dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por causa da escritura que ele citou aqui, é que nós vamos ler. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Parece que nós estamos lendo isso muito nos cultos únebres, a gente lê essa escritura. E fora disto, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos ou que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de acanjo, e com trometa de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor, está escrito em tudo, dai graças. Nas adversidades, na falta de paz, na turbulência, na paz, quando somos odiados, quando somos queridos, amados, em tudo dai graça. E nós estamos te dando graça, Senhor, por tudo. O Senhor tem uma bênção para aqueles que ficam com este ministério. é a bênção deste ministério, que acompanhará por toda a vida. Em nome de Jesus Cristo, cuida dos teus filhos, cuida dos pastores, todos eles, oh Pai, todos nós, toda a igreja na terra, toda a igreja local, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, e agradecemos pela cura divina, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu te amo. A irmã Thaís, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Eu te amo, mais que abelha, eu te amo, eu te amo, e como é forte, o meu amor. Eu te amo, mais que tudo, mais que a vida, que há em mim. Eu te amo, e nada vence, esse amor, que não tem fim. eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. eu te amo, mais que o breço, mas que o breço, anseia ver toda a luz, da liberdade e assim viver. eu te amo, eu te amo, mais que o nauta, ame a pátria que deixou, mais que o pobre, exilado, amo o chão que desprezou. eu te amo, eu te amo, mais que o cego, possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. E é assim que eu te amo, Jesus. Deus abençoe, irmã Thaís. Muito bem. Vamos ler com o profeta a mesma escritura, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. do verso 13. Mas, antes, queremos chamar a atenção de todos para a finalidade, o objetivo desta série. Ela não deve parar. Quando terminar, a gente começa de novo. porque eu entendi e ouvi nisso aqui a conclusão de todos os selos, de todo o mistério, o resultado de todo o ministério do irmão Brana. O resultado é isso aqui. corpo celestial, corpo glorificado. Falo isso com certeza absoluta e a mensagem está comprovando isso. Sem falar em revelação nova, em uma coisa que eu recebi lá na mata e qualquer coisa ou num quarto. Não. Isso está na mensagem. e a conclusão da mensagem é esta. É o resultado da mensagem para corpos terrestres, celestial e glorificado. O que mais queremos? O que é mais sublime? Não são as questões, as polêmicas, as maneiras diversas de se pensar. Eu estive com meu cardiologista hoje e tirem uma mensagem que vem agora, uma aplicação, perguntando para ele, nós conversando sobre o vírus, coronavírus, comid, covid-19, ele disse, olha, isso é como no futebol. Cada técnico tem uma posição. Cada cientista fala uma coisa. Cada doutor fala outra coisa. Infectorologista fala outra coisa. É um homem muito experiente e que está empenhado em advertir o povo que o segredo está nisto. Aos primeiros sintomas buscar o médico, o socorro. Aos primeiros sintomas. que é febre, tosse, etc., corpo mole e assim por diante. Agora, pense bem. Eu disse, não, mas tem tanto pensamento. Cada um fala uma coisa, é como os técnicos de futebol. Tanto, tanto disse que disse pastores, interpretações, e daí que vem surgem os ismos. Por isso eu digo, nós estamos mais seguros, não não importa quem sou eu, não importa quem é você, não importa quem somos nós, o que importa é o que a mensagem é. E é o alimento do corpo celestial. É o alimento do corpo terreno. Esse corpo terreno, vivendo de uma forma que potencialmente é celestial. Esse corpo terreno é um lugar celestial. onde opera as astutas ciladas do inimigo, mas onde opera o espírito da mensagem. O importante de tudo não é termos números, multidões, importante de tudo é termos o espírito da mensagem. E aí então vem a advertência de Paulo. Sempre falo que é com a autoridade apostólica. É, ali está o verdadeiro apóstolo. E na mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus, o profeta está dizendo isso. citando isso de Paulo, esse conhecimento de Paulo, conhecimento da estatura do varão perfeito, como isso enquadra perfeitamente na mensagem. conhecimento da estatura do varão perfeito, conhecimento do nosso rumo, do nosso destino e a predestinação, conhecimento da nossa eleição, então ele vai sempre desafiar a morte. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ignorantes, acerca dos que já dormem, dos que partiram. Oi, eu penso quantos milhares já partiram, hoje eu estava dando graças a Deus porque me veio um sentimento das milhares de pessoas que estão salvas através desse ministério. Que coisa maravilhosa. É isso aí, pastores, obreiros, evangelistas, que conta, o que conta é isto. Não quero, não quero que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos intersteçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é a justificação da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Nós cremos, não duvidamos, o mundo chamado cristão crê que Jesus ressuscitou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele corpos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não vamos na frente, não precederemos ou impediremos a melhor palavra, diz o profeta, impediremos os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, corpos. a mensagem veio adentro, lá na última página, 137, parece, 337 ou 237, por aí, na última página, ele mostra os elementos, os 16 elementos que vêm formando aquele corpo novo, novo, um homem novo, uma mulher nova, porque a trombeta do Senhor soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes corpos celestiais descerão e estarão na terra corpos glorificados estarão na terra corpos glorificados depois nós os que ficarmos vivos seremos transformados em um momento no abrir e fechar de olhos e seremos arrebatados juntamente com eles e seremos arrebatados juntamente com eles. Aí, então, eu lembro do que Lutero disse. Três coisas eu vou admirar. Primeiro, de que eu estar, eu me encontrar lá. Segundo, encontrar gente que eu nunca pensei que iria para lá. E terceiro, é não encontrar muitos que eu pensei que estariam lá de todas as formas. Que mistério! Por isso, cabe ler São Mateus 5, São Mateus 6, São Mateus 7. No 7, você vai ver que começa logo para não julgar. Não julgar. Quando ele, Jesus, estava aqui na terra, eles quiseram apanhá-lo porque ele disse que não veio para juízo. Não veio para julgar. Eles sabiam muito bem que há um dia um julgamento no trono branco. Então, preste atenção. ser não veio para julgar, quem somos nós para julgar? então, aquele que talvez você pensou que nunca iria, de repente você vê, você vai conhecer, fala, mas ele está aqui, ela está aqui, dá para passar, parar e ficar um pouquinho assim, pensativo, ele está aqui, ela está aqui, ele está aqui, mas ela ali também, nós vamos encontrar o senhor nos ares, é, tristeza, tristeza para quem não subir, não ser transformado, não abrir e fechar de olhos, entender que ficou para grande tribulação, mas não, ninguém tem que temer isto, ninguém pode ir para a cama pensando, meu Deus, eu estarei ali, eu vou subir, ou não, 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 porque isso é questão de eleição, e um dos sintomas primeiros, primeiro, 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 de sua eleição, nesta era, é que você creu no profeta Elias, creu em toda sua mensagem, todos os itens, o que você não entende, você toca para frente, segue em frente, e não procura entender, esse para mim é o primeiro sinal, você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como resultado de ter crido no profeta de Deus, e ele nos mostrou isso nas escrituras, como são, e unidade de Deus, não, não, não é unicidade, é unidade, de Pai, Filho, Espírito Santo, olha que três passos tremendos que você deu na vida, essenciais, é uma plataforma e que você também não se escandaliza com nada, não incomoda com o que está acontecendo com o mundo, você não interessa com as coisas do mundo, você procura servir da maneira mais simples e humilde, dedicada, então não cabe medo, interrogação, porque, afinal de contas, nós ouvimos, estava pregando ontem, parece, João dizendo, se andarmos na luz, como na luz ele está, se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, então aí vem a diferença de companheirismo com unidade, companheirismo pode estar no mesmo barco, pescando junto, dois, três, quatro, num barco só, companheirismo é circunstancial, às vezes, mas unidade não, a unidade é que o corpo é formado de unidade, unidade de órgãos, de membros formando um corpo só, estar assentados juntos é um bom companheirismo, como resultado da unidade é a coisa melhor que tem é o companheirismo, mas agora que setenta e quatro manifestação dos filhos de Deus agora onde você está chegando agora depois de colocarmos este corpo glorioso e a grande era que está por vir quando este corpo glorificado este corpo celestial for feito um corpo glorificado isso quer dizer o corpo celestial será glorificado entendeu você o que eu quero dizer entendeu que você o que eu quero dizer agora graças a Deus que nós entendemos então poderei ir e dizer irmão Nervo deixe-me te dar uma pequena ilustração eu digo irmão Holmes vamos para o papai nesta manhã ele é Deus nós o conhecemos agora ele é um salvador ele é o curador e Paulo disse não apareceu exatamente com o tipo de corpo que temos mas sabemos que teremos um corpo como dele agora aos Filipenses capítulo 3 verso 20 e teremos corpos 20 21 semelhantes ao dele com o poder de sujeitar-se assim todas as coisas você vai ser transformada transformado o que já teve alguma vez você corpo de teofania sim senhor quando ele morreu a bíblia diz que ele é um pronome pessoal outra vez ele foi ao inferno e pregou as almas que estavam aprisionadas como ele desceu lá e como ele fez isto ele possuía o sentido do tato ele possuía o sentido da audição ele possuía o sentido da fala ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo que via aqueles glorificados outra noite que coisa gloriosa porque ele está citando isso para mostrar o que vai acontecer com você conosco não você não vai deixar de subir porque não gosta de mim não é isso não mas você ama Jesus ama sua palavra está tudo bem glória a Deus mas ele pregou as almas que estavam no inferno que não se arrependeram na longa neminidade dos dias de noé noé então quando ele levantou na páscoa não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção porque Davi o profeta anteviu isto não deixarei o seu corpo no inferno sua alma no inferno nem mesmo deixarei que o meu santo veja a corrupção ele não se corrompeu seu corpo não corrompeu não no sentido vulgar da palavra é quer dizer apodrecer minha carne descansará na esperança porque ele não deixará minha alma no inferno nem deixará que o meu santo 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 veja a corrupção então ele é o penhor ele é o primícia desse fenômeno é a primícia é o primeiro então tem que haver os sucessivos nós somos aleluia ele ele passou por essa experiência ele não precisava de fazer isso mas ele se tornou homem para para nos salvar para nos redimir a sombra veio do velho testamento o sangue de animais mas quando chegou no calvário o sangue era diferente quando chegou naquele altar no sacrifício do cordeiro de Deus então tudo era diferente aí já não era mais um ladrão já não era mais uma meretriz já não era mais uma pecadora um pecador porque sangue ficou entre cada um daqueles que creram nele e Deus desde então Deus passou a olhar todos os seus filhos toda a sua semente semente de Abraão através do sangue dele próprio atos dos apóstolos capítulo 20 verso 28 a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue com seu próprio sangue ora quem sou eu para julgar e se essa pessoa a quem você julga foi comprada pelo sangue de Jesus o que vai ser acabamos de ouvir agora a pouco irmão Brana falando daquela mulher do bar ah você está feliz porque seus pecados são perdoados não é e você está condenando aquela mulher lá dentro ele foi lá foi lá dentro e a coisa mudou e em 72 horas antes da corrupção pudesse chegar aquela teufania aquele corpo que foi e pregou as almas que estavam em prisão que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé levantou outra vez e no mortal foi colocada a imortalidade e no mortal foi colocada a imortalidade é ou não é grande o resultado desta mensagem o resultado de selos resultado do sinal resultado de todas as mensagens é grande é grande demais e no mortal foi colocada a imortalidade assim como aconteceu com ele acontecerá com os seus com o seu corpo místico que é a noiva que é a igreja o mortal o terreno o mortal o terreno ai doeu oh estou velho fui jovem hoje sou velho fui jovem hoje sou velha e olha as fotos mortal e no mortal foi colocada a imortalidade dá valor ou não dá valor no corpo sente ou não sente a grandeza da mensagem corpos terreno celestial glorificado imortais portanto ai que grandeza saber que não morre ah mas cuidado 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 você tem auto preservação então cuidado cuidado com o vírus evite e tem que evitar daqui evitar dali tomar um remedinho aqui um chazinho ali e assim por diante até chegar o momento de o mortal no mortal ser colocado a imortalidade seu corpo não foi feito para o pecado por isso ele carregou sobre si os nossos pecados as nossas iniquidades carregou sobre si as nossas enfermidades pelas suas pisaturas nós fomos sarados sarados sim eu quero ver quando for colocada essa imortalidade se está sarado ou não está é um corpo perfeito sem doença sem dor sem velhice sem morte tomou ou não tomou sobre si você sabe que quando Jesus se levantou ele se pôs de pé e comeu e ele nos disse que ele era homem aleluia nós vamos comê-lo e não vai ter que tomar chá de bolo depois não nem são caetano sete dores Jesus nós vimos ó Pai esse resultado tremendo do calvário e vemos ó Deus esse cuidado Senhor nesse propósito do Senhor desde antes da fundação do mundo ter essa escala Elias do Tisbita Eliseu João Batista William Brana William Brana sétimo anjo e Elias novamente com Moisés que clareza como a luz reflete nisto sem nenhuma interpretação humana em nome de Jesus Cristo Senhor aceita a nossa gratidão e ó Deus dá o cântico de vitória para esse irmão para esse irmão para todos que estão conosco através das ondas em nome de Jesus Cristo Pai faz a obra Senhor da renovação silenciosa como águas profundas que não fazem barulho aleluia Senhor mas que abriga os grandes peixes em nome de Jesus Cristo Deus agradecemos de coração por estas verdades quanto a mim Senhor em nome de Jesus Cristo Pai guarda cada um porque o Senhor é a força da nossa vida o Senhor nos livre dos males deste mundo destas noites destes dias e nos guarde para a hora da transformação nos guarde para a hora do arrebatamento a aparição do Senhor em nome de Jesus Cristo Amém Nós damos glórias a Deus agradecemos ao nosso Pai Celestial por esta poderosa mensagem mais uma palestra da série Corpus Terreno Celestial e Glorificado que o nosso pastor Joaquim Gonçalves trouxe para nós é uma série de palestras que você pode assistir participar de segunda a sábado às 8 horas da manhã através da web rádio Fé para Vencer o Mundo ou você pode também assisti-la através da nossa página ou Youtube às 8 horas da manhã de segunda a sábado participe na sequência ouça todas não perca é bênção de Deus é ensinamento palestras Corpus Terreno Celestial e Glorificado palestras trazidas pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves de segunda a sábado 8 horas 8 horas da manhã e que foi